Música Entrar e sair do Jardim Maranata em Aparecida de Goiânia é quase que uma aventura. Apenas parte da linha do ônibus foi asfaltada. 34 ruas do bairro não tem asfalto e estão cheias de buracos. Os moradores precisam se arriscar para chegar em casa. São tantos buracos que alguns moradores tiveram que usar blocos de concreto e até entulhos para conseguir passar com os carros. Foi o que fez o Valderi, que mora na rua Jaspe. A gente não conseguia, né? Tava o alagamento e aí atolava também o carro. E a gente colocando para poder ter acesso. Quando chove, o problema fica ainda pior. Essa foto mostra um carro atolado. Um outro morador filmou o carro dele também atolado. Isso aqui é a melhoria que eu preciso de Goiânia estar ganhando. Nem cheguei em casa, dá conta. Aí, a lama. Aí como é que tá. Esse vídeo mostra os moradores espalhando terra para tapar buracos e conseguir chegar em casa. Sai nunca. Ali vai pra cá de novo se brincar. O Jardim Maranata existe há mais de 20 anos. Fica nas margens da Gió 040, na saída para Aragoiânia. Além das ruas sem asfalto e dos buracos, os moradores que vivem aqui sofrem com a precariedade da iluminação pública. Durante a noite, a escuridão das ruas assusta. Buraco, é lama, é falta de iluminação. Aqui tá um mato tremendo. Agora, essa falta de infraestrutura aqui tem feito com que muitas pessoas até deixem o setor. Abandone o setor, abandone as suas casas, que são residências próprias, mas não tem condição de permanecer no local, né? Porque, como que entra nas suas casas? Tem lugar que o buraco na garagem. Tem pessoas deixando seus carros na casa de vizinho ou até mesmo na rua. E se deixa na rua, né? A gente vê a violência, né? Moradora do Jardim Maranata há quase 10 anos, Aparecida conta que é difícil andar pelas ruas do setor. Se precisar de socorro médico, é melhor pensar numa alternativa. Viúva há dois meses, Aparecida afirma que a equipe do SAMU, que tentou socorrer o marido dela, ficou com a ambulância atolada. A ambulância veio, o SAMU veio um dia buscar ele pra levar, chegou ali, atolou, mas você vê a dificuldade que foi pra tirar ela de lá, maior dificuldade. Então, na verdade, até um socorro em casa é complicado? Complicadíssimo, muito complicado. Você também já está pensando em deixar o bairro? Pensando em mudar também daqui, porque não tem nem condição, né? Por quê? Porque a rua não presta, não tem água em casa. Eu uso a água da vizinha. Percorremos várias ruas do Jardim Maranata. Acompanhamos o sofrimento dos moradores para passar por ruas cheias de buracos e até tentando sair do bairro. Próximo ao Cimei e à estação de tratamento da Saneago, a lama toma conta da rua. Tá feio aí, né, cara? O povo tá precisando aí, ó. Isso aqui é todo ano, né? O matagal, os buracos, a precariedade na iluminação pública são apenas parte dos problemas de quem mora no setor. Um outro problema grave enfrentado pelos moradores aqui do Jardim Maranata é a falta de água. No final do ano passado, mês de outubro, a Saneago até que concluiu a instalação da rede aqui nas ruas, né? Fizeram a perfuração, colocaram a tubulação. Tanto que na porta das casas a gente vê a mangueira azul, igual aquela ali, ó. É uma mangueira que foi colocada para levar água para as casas. Só que isso no ano passado. A água até hoje mesmo, nada. Por isso os moradores aqui, mesmo agora em época de chuva, enfrentam problemas para ter água em casa. Nós vamos entrar nessa casa aqui, onde inclusive tem um pessoal ali dando fundo na cisterna. Bom, e lá a gente vê no fundo o pessoal trabalhando, aqui nessa casa, por exemplo, a cisterna chegou a secar totalmente. Agora o Igor, que está ali, o pai dele, eles trabalham perfurando cisternas aqui na região e eles estão aqui, ó. Fazendo aqui o que eles chamam de dar fundo na cisterna, porque essa cisterna praticamente secou. Secou, estava seca, né? Agora, quantos metros em média tem uma cisterna aqui na região? De 20 a 25 metros, né? O mínimo aqui é 21, 22 metros. Agora um detalhe que chama a atenção, né? Que nós estamos no período de chuva, mesmo assim, os moradores aqui do Maranata, eles convivem com a falta de água. E o Igor estava me contando que ele e o pai dele, eles dão fundo em pelo menos 30, 35 cisternas por mês, né? Por mês. Tem dia que são dois trabalhos? Tem dia que são uma de manhã e uma de tarde. Sempre nessa profundidade aí? Sempre nessa profundidade, 17, 18, 20 metros. Então, mesmo em época de chuva, as cisternas aqui ficam com problema? Toda época aqui do Maranata é sem água. O lugar mais ruim que tem de água aqui pra cisterna é aqui, na região. Pra vocês não falta um trabalho, né? Graças a Deus, não, né? Olha aqui, tá o Igor trabalhando aqui, o pai dele tá lá dentro, né? Fazendo aqui a escavação e além de tá dando fundo aqui, a previsão aqui é de fazer o quê? Um metro, um metro, uns dois metros? Aqui é só um metro, só. Foi contratado pra fazer um metro. Só furar um metro. Mas não tem certeza se vai dar água ou não? É um metro de água só. Só um metro de água? Só isso. E aqui nessa casa onde o Igor, obrigado Igor, nessa casa que eles estão trabalhando, olha como é que o pessoal faz, ó. Utiliza aqui a água da chuva, colocar aqui um cano, a água da chuva cai aqui no tambor. Aqui tem outros galões, olha a quantidade aqui de galões que ficam aqui próximo à queda da água da chuva. Então, quando chove, eles vão captando essa água aqui pra conseguir utilizar aqui na casa, já que a cisterna estava seca. Curiosamente, enquanto os moradores sofrem com a falta de água nas cisternas, no Jardim Maranata existe uma estação de tratamento de água da Saneago, só que a água tratada não chega nas casas. Essa moradora não esconde a revolta. Há seis meses, a minha cisterna sem água e eu sofrendo, pegando um balde de água pra aqui e pra lá, até no Garavelo tem que buscar água, porque não tem água aqui, porque esse lugar aqui, eu não sei o que acontece com ele, é muito seco. E a gente, nesse caso aqui, aí vieram agora, colocaram isso daqui, essa poeira, colocaram esses canos aqui, a gente não tem nem esperança, nem quando que se isso aqui vai sair mesmo. Então, até pra beber tem que buscar longe? Principalmente pra beber, porque essa água daqui, ela é terrível, contaminada. Os cachorros morrem tudinho de verme, entendeu? Imagina nós, né? Aí que a gente tem que buscar mesmo, pra cozinhar e pra beber. Eu tô trabalhando com água da chuva, só lavar roupa quando chove. Então, aqui vocês ficam torcendo pra chover, pra ter água? Pra chover, pra ter água. Olha, eu tô orando pra Deus que essa água cai, que é pra eu poder parar. Em cada bico, eu tenho um balde de água, um baldinho lá, que é pra poder parar as gotas de água, pra poder lavar roupa. Tô com um monte de roupa em casa, sem lavar. Nessa casa, uma caixa foi colocada próxima ao telhado, para captar a água da chuva. E com uma bomba, a água é jogada em outra caixa que fica suspensa. Na casa ao lado, encontramos o Domingos. Ele é pedreiro e conta que a cisterna da casa dele já chegou aos 20 metros de profundidade. E mesmo assim, não tem água suficiente. Essa terra toda aqui retirou da cisterna? Tudinho, tudinho da cisterna. Quanto é que você pagou pra dar fundo aí? 800 reais. Pra perfurar dois metros? Dois metros. E mesmo assim, não tem muita água? Não tem muita água, só tem 60 centímetros de água. Então, na verdade, ter cisterna em casa aqui não é garantia que vai ter água? Não é garantia. 20 metros de profundidade que tem aí? 20 metros. E mesmo assim, a água tá bem pouquinha? Pouca, pouca. Tira uma caixa de água e na segunda já tem que esperar a água minar pra poder ligar a bomba de novo. Muitos acabam desistindo de aumentar a profundidade das cisternas. Esse vídeo mostra que apesar da cisterna ser profunda, a água não apareceu. Olha o que é que os caras fizeram. Um buraco. Tem uns meio metro só desse buraco aqui, ó. Tá vendo? A menina começou a rimar bom ali. Aí fizeram outro buraco aqui e um mais ou menos aqui, ó. Entendeu? Se a senhora quiser pagar mais, eu rebeto ela aqui. Mas aqui tá duro, mas eu consigo arrancar ela. Deixar lá embaixo. Você me fala aí. A falta de infraestrutura do Jardim Maranata está expulsando muitos moradores e dificultando a venda de casas do bairro. Pedro é construtor. Constrói casas para vender, mas está difícil fechar negócio. Ele possui três casas para venda, mas os interessados desistem ao verem que no bairro falta tudo. Quando o corretor fala, não, é que é no Maranata as casas, ele já arruma desculpa, já não vem também. Uber não vem. Uber, você chama o Uber que não vem. Se tiver chovendo, então, é que não vem mesmo. Se tiver chovendo, é que não vem. Ou seja, o bairro tá desvalorizado por falta de estrutura. Falta de estrutura. Depois que nossa equipe conversou com os moradores, a prefeitura de Aparecida mandou uma patrol para o bairro. Mas os problemas só pioraram. Acabei de chegar em casa aqui, o Oloares fez a reportagem com a gente aqui hoje. Mandaram uma patrola. Olha o que fizeram aqui na porta da minha casa. Eu não entro de carro. Jogaram um entulho aqui, ó. Tudo em cima da minha calçada. Olha aqui para você ver o buraco. Não entra na minha casa. Olha aí, ó. Não tem como. Deixei o carro ali, porque não sobe. Quem mora no Jardim Maranata cobra mais atenção do poder público, já que os bairros vizinhos receberam muitos benefícios. Eles reclamam do abandono do setor. Tem que dar uma olhadinha na gente, porque nós estamos abandonados aqui no setor Maranata. Estamos excluídos da sociedade aqui. E bem pertinho de rodovia, bem pertinho do caravela? Muito próximo, né? Tem vários setores muito bem desenvolvidos. E nós estamos no meio deles, esquecidos. Aqui nessa região é um dos únicos setores que não tem asfalto. O Alto Paraíso, o Madre Germana, está tudo asfaltado. A GO040 é na nossa frente. E nós estamos aqui esquecidos, isolados. A GO040 é na nossa frente.